Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família do C. Tamo aqui hoje, rapaziada, pra iniciar mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Tamo aqui hoje pra mostrar pra vocês, rapaziada, fazer um vídeo pra vocês dos retrovisores da minha moto. Eu comprei o retrovisor usado, rapaziada, comprei de um amigo meu. Então, a gente vai instalar daqui a pouco aqui na minha moto. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Porque eu caí com a minha moto, quebrou só o retro, entendeu? E deu uma empenada no guidão. Mas, aí, como quebrou o retro, eu já arranquei o retro e deixei ela sem retrovisor. Agora é só instalar o retrovisor da F800. Aqui, rapaz, minha moto tá desse naipe, sem retro. Zica do baile. Se liga, então. Top. Então, os retro que eu comprei, rapaziada, no caso, foi esse aqui, ó, da F800. O outro tá com meu primo aqui. Eu comprei usado o retrovisor. Então, tá novo praticamente, né, rapaziada? Só que é usado. Eu vou colocar na moto agora e instalar. Bora, sombrio. Quê? Pega aqui no lápis aí nesse aqui. Olha o retrovisor do meu primo, tá na moto dele, rapaziada. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui foi patrocínio. Patrocinado. Olha o retrovisor. Bora trocar? Você fica da hora. Muito zoado o retrovisor, né, mano? Pô. Se liga aí, rapaziada. Comenta. Põe por frente. Sei que tá meio escuro, rapaziada, mas comenta aí o que vocês acham. Olha, vai colocar o retrovisor aqui, aí eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Retrovisor de F800 é esse quadradão feio pra caralho. A moto tá toda zoada assim, porque a gente tá fazendo as modificações. É isso aí, tá fazendo a modificação na moto, então... Se liga, rapa. Deita ele pra baixo. Tá errado esse retrovisor. É isso aqui, desse lado aí. Aí, rapa, deixa a sua opinião aí. Descensa aí. Aí. Deixa a sua opinião aí, rapaziada. Esse retrovisor quadrado feio pra caramba? Ou o retrovisor da F800? Deixa nos comentários aqui, ó. Que a gente vai tá lendo nos comentários, fechou? Então vamos instalar lá na bandida, né? Então, vamos instalar. FCE Motos já tá mandando. É isso aí. FCE Motos, rapaziada. Que é a nossa oficina aqui, ó. Rapaziada, ó. Certinho, agora eu só vou regular. Trapar em cima dela e regular. Vai. Aê, ué. Tá meio escuro aí, mas fez... Desculpa a nós aí. Você é motão, Bertão Motinha? Ooooooo. Quem acha que ele deve comprar uma meiota aí? Pra escala da altura dele? Deixa nos comentários que ele compra mês que vem. É, mês que vem vai tá com meiota aqui, ó. Vai pra cima. Vai jogar retrovisor de F-800 na meiota. Pra ver se vira uma F-800 essa aqui, ó. Ó, filho. Retrovisor já ia dar uns três cavalos. Fala ali. Quatro cavalos tá garantido, rapaziada. Por motivos de ser F-800, por exemplo. É, rapaziada, tamo preparando as naves aqui pra nós ir treinar um grauzinho ali. Não sei se sai vídeo. É. Rapaziada. Vou de bode? Rapaziada, já não sabe se vai sair vídeo por motivos que o YouTube tá bicotando os nossos vídeos. Bicotando? É, isso aí. Não sei como é que fala, mas eu só sei. Vou ir contando. Vou ir contando isso. Os nossos vídeos de grau. Por motivos que, tipo, é, diz que pode correr risco e tal. Só que é onde a gente treina é lugar fechado. Então não tem problema, entendeu, rapaziada? Então, vamos lá partir pra rua do grau. Se pá, a gente solta só umas partezinhas pra vocês nesse vídeo ainda pra vocês verem, fechou? Então, vamos lá com o retrovisor de F-800. E aí Tchau, tchau.